Hoje é dia de torta mousse de chocolate branco com biscoito, então bora aprender! Oi, oi gente! Sobremesa deliciosa pro final de semana, olha que tudo! Essa torta mousse de chocolate branco, deliciosa e muito, mas muito fácil de fazer. Vamos lá aprender? A primeira coisa que você precisa é fazer a base dela, mas é claro que antes de partir pra ela, eu já vou mostrar fotinhos do Vinícius. Olha como ele tá um fofo, ele tava agora há pouco aqui comigo, gente, mas não deu não. Eu queria que ele aparecesse aqui na gravação, mas ele já tava querendo pegar essa torta. O menino está, ó, safadinho! Então vamos lá aprender essa base. O que você vai fazer? Você vai colocar num processador meio pacote de biscoito, pode ser o maisena, o de leite ou qualquer outro que você goste, tá bom? Você precisa de 100 gramas. Junto você vai acrescentar uma colher e meia de sopa de cacau em pó, ou também se você quiser pode ser o chocolate em pó, tá gente? Não tem problema, pode ser o 50% ou 70% cacau. E você vai bater muito bem até tudo isso virar uma farofinha bem fininha, assim como você tá vendo. Agora você vai pegar 3 colheres de sopa de manteiga, e é importante você derreter ela antes, tá bom? Ficou derretida, você acrescenta, bate mais um pouco e vai ficar essa farofa bem úmida. Agora pegue uma forma de fundo removível, tá? Acrescenta toda essa farofa úmida no fundo, e você vai apertar muito bem com uma colher. Depois eu gosto inclusive de dar uma apertadinha com as mãos, e você pode fazer essa parte de duas formas. Ou você leva, né, ao forno por 10 minutos a 200 graus, pra ela ficar um pouco mais crocante, ou se você quiser ela um pouco mais compacta, como eu fiz aqui, eu nem levei ao forno, tá gente? Eu já levei direto pra geladeira. E aí, qual é o tempo que tem que ficar na geladeira, gente? É só o tempo de você preparar a mousse de chocolate branco, que é muito rápida, tá bom? Agora, que a gente já fez a base, vamos pra mousse. Você vai precisar de 300 gramas de chocolate branco picado, e você vai derreter de 30 em 30 segundos, até ele ficar bem homogêneo. Chegou nesse ponto, aí sim você acrescenta uma caixinha de creme de leite, mistura muito bem, ficou homogêneo novamente, você vai acrescentar 100 gramas de chantilly batido, tá bom? Aí vai misturando muito bem. Gente, esse que eu utilizei aqui, aquele creme tipo chantilly, sabe? De caixinha. Eu fiz da forma tradicional que eu sempre faço. É só você bater a caixinha em velocidade alta, bem gelada, e aí eu usei metade dessa quantidade, tá? Pra fazer essa mousse maravilhosa e ficar mais aerada, bem gostosa. Agora, o que você tem que fazer? Olha como é simples. Você vai retirar a sua base lá de dentro da geladeira. Você vai acrescentar 14 unidades de biscoito, esses biscoitos tortinhas, sabe? Na lateral, mas é claro, se você quiser usar outro tipo de biscoito, pode utilizar também, tá bom? Coloca nas laterais e sempre vai dando uma rodadinha neles, porque sempre tem um lado que fica melhor, sabe? Ele fica mais certinho. E é muito importante que eles fiquem bem colocados, porque agora a gente precisa acrescentar mousse, tem que ser delicadamente. Se ele colocar, né, se você acabar colocando ele levemente, assim, inclinado, ou ele não tá muito certinho, ele pode cair. Então é importante você deixar ele bem certinho, e aí sim você acrescenta delicadamente sua mousse por cima. Agora leva pra geladeira por pelo menos uma hora e meia, duas horas, e aí na hora de servir, é muito simples pra desenformar, tá bom? É só você colocar um copo embaixo da sua forma, aí você vem descendo as laterais bem devagarzinho, já pode pegar o prato que você vai servir sua torta, aí você vem com uma espátula e vem delicadamente, né, colocando no prato. E pra finalizar, gente, é só usar um pouquinho de confeito, um granulado por cima. Eu utilizei esse tipo pepita, sabe? E aí já tá pronto. Olha que torta mais linda e airada. E você, gostou dessa receita? Se gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição, ativa o sininho, compartilha essa gostosura com todo mundo. Olha bem de pertinho, que leveza. E é claro que eu fico aqui o quê? Com a hora da maldade. Olhem essa torta mousse deliciosa. Faça aí no seu final de semana. Beijo, beijo!